Ai, 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 ô, 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 ô Canto de alto yeah de rodoldeiros, vamos Clementina, de Sousa, Cuiabá, dança de candongueiro, deixa ela me guiar, eu sou Moreira Catuá, Baracatu do Rosário, produto do Corador, capoeira de Salvador Jogo calando o frevo, mão de ti ao carreiro, somos filhos da América Pouco chato chachado, mandando-se comparo, somos filhos da América A tia se anda rodar, choro de pichinha, em todas as vezes no samba A fé, Maria chamou, a fé, Maria, a paz, república, eu sou A alegria, e nem a emoção é essa, meu topo em Guarani, periferia destruir No lugar de outra baiana, culpa dominicana, somos filhos da América Lá, 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 lá É o povo malandro, guerreiro, Ancora, 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 Deus que guia Abuso, canto de Alton Lendeiro, vamos pra mentirar, monte de Sousa, Cuiabá Dança de Canoeiro, deixa ela me guiar, Wilson Moreira, Capuá Somos filhos da América Nossa Senhora Matuque de Magia Ai, 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 oh Ai, 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 ai